E aí DJ Igor NPC, cê é louco hein cachorreira Para desse jeito a vida não aguenta não caralho Deve tá ouvindo isso aqui tudinho me jogando guaraná Eu não tô te entendendo Eu passei você e ficou julgando mal Falou pros teus amigos que ele é cara de pau Falou, era mal o elemento, sei E é isso que tá acontecendo Pois eu passei na picadilha mano, mal da hora Tu me julgou pela minha gíria, pelas roupas da moda Que eu te falei, tu não me paga não Tu me enquadrou, passou a mão, falou um bolão Mas tá tranquilo e eu vou te explicar Cheguei em casa, sua filha já tava lá Foi mal da hora, ela pediu pro dar um tapar Foi mal da hora, ela pediu Peguei ela de quatro na cama De logo um tap pela gama Essa é nossa fita, essa é a parada Peguei ela de quatro, eu quei, solta pra na cara Eu peguei ela de quatro na cama E aí meu mano Felipe Amaral Cada lançamento é um soco na mente Essa é nossa fita, essa é a parada Peguei ela de quatro, eu quei, solta pra na cara É a dois, do DJ Igor É a dois, ele é um menino O que é monstro na produção É o DJ Igor, que pesadão E aí meu mano Felipe Amaral Cada lançamento é um soco na mente E aí DJ Igor, que pesadão E aí DJ Igor, que pesadão E aí DJ Igor, que pesadão Cê é louco, hein cachorreira Para desse jeito, as minhas não aguentam não, caralho Deve tá ouvindo isso aqui tudinho, meijando guaraná Eu não tô te entendendo Eu passei, você ficou julgando mal Falou pros teus amigos que ele é cara de pau Falou, era mal o elemento, sei E é isso que tá acontecendo Pois eu passei na picadilha, mano Mó da hora Tu me julgou pela minha gíria Pelas opas Agora a moda É que eu te falei Tu não me enquadra não Tu me enquadrou Passou a mão Falou um bolão Mas tá tranquilo E eu vou te explicar Cheguei em casa Sua filha já tava lá Foi mal da hora Ela pediu pro eu dar uns tapas Foi mal da hora Ela pediu Peguei ela de quatro na cama Dei logo uns tapas Pela gama Essa é nossa fita Essa é a parada Peguei ela de quatro Eu queria solta para a cara Eu peguei ela de quatro na cama Dei logo uns tapas Pela gama Essa é nossa fita Essa é a parada Peguei ela de quatro Eu queria solta para a cara É a dois O DJ Igor É a dois Ele é o menino Foi que é monstro Na produção É o DJ Igor Que pesadão E aí DJ Igor E aí DJ Igor E aí DJ Igor E aí DJ Igor